Jorge Machado Jorge Machado Jorge Machado Jorge Machado Jorge Machado na BR-365 na região de Uberlândia então foram quatro os acidentes registrados somente nesse ano envolvendo ônibus então todos esses desdobramentos estão no portaldia.com Obrigado Jorge, e os detalhes você acompanha no www.portaldia.com Um grande abraço Jorge e até a próxima Bom trabalho Muito obrigado Douglas, a você e claro todo mundo que nos acompanha nesse exato momento